Fala aí rapaziada, tudo beleza com vocês? Meu nome é Gabriel, como você já sabe, hoje galera eu vou reagir aos canais dos inscritos, rapaziada, eu vou reagir aos canais dos inscritos. O primeiro que eu vou reagir é do Biel, Zando, Zando, meu Deus do céu, vamos pegar um vídeo dele assim, um vídeo assim, legal, aqui ó. Ah, no tarado. Então, vamos ver aqui. Eu já vi já esse vídeo, mas eu vou ver de novo, velho, vou ver de novo, que é mó engraçado, rapaziada, mó engraçado o meu. Tipos de alunos. Vai, vamos ver. Aluno zoeiro. É, mano, infelizmente eu fiquei cego. É, né, infelizmente. Ei, mano, olha o meu novo corte de cabelo. Eu tenho um amigo que grita muito, sou eu. E o aluno que grita lá sou eu, velho. Quando... Quando... Sei lá, velho. Vambora, vambora aqui, velho. Acho, caralho. Tá bom. Eu vou falar baixo, três. Aluno gamer. Ei, mano, você viu a nova atualização de Mario? Não vi, mano. Ih, velho, eu tenho um amigo desse, velho, os caras... Oh, velho, você já viu a nova atualização do Fé 2018? Aí os caras chegam lá? Vi não, merda, não vi não, velho. Daqui a eu deixo eu escrever, criança. Escrevi excreto. Escrevi excreto. Escrevi excreto. Legal, velho. Escrevi excreto. Porra. Aí sim. Ei, mano, você viu a nova atualização do sonho? Galera, vamos ver o outro canal aqui pra vocês. Vou dar um corte aqui seco, um corte seco, um corte branco. Já bom. O segundo canal, rapaziada, é do... X-Droid, é zen. Vamos ver aqui, velho. Vamos ver. Vamos reagir no canal... Canal! Bora reagir no canal dele. O canal dele. Como eu vou ver a foto dele, é pra uma casa... Meu Deus do céu. Vamos ver um aqui, velho. Ah, Minecraft! Ah, não, velho. Manicast é ruim. Ah, eu odeio o Minecraft. Ai, Alander. Oxi. Ai, Alander. 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 Se inscreve no canal dele. Bora bater no canal dele. 40 inscritos. Se der, né? Se der. Se der. Eu não vou me bater como no outro vídeo, né, velho? Eu fiz assim e tá doendo até hoje. Ai, ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Essa merda aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. O terceiro canal é do Loba Alfa Branca. Olha o nome do cara, velho. Loba Alfa Branca. Pop.